1, 2, 3, GO! Estranho... Sentindo que hoje vai acontecer alguma coisa, o mau pressentimento... Tem um carro me seguindo ali, pelo jeito, cara... Ah, eu odeio esses dias, mano, a coisa do que o mau pressentimento, qualquer carro que venha atrás, você já acha que tá seguindo... Horrível... Sinal vermelho aqui... Essa obra aí, cara, ela nunca termina... Um sinal abriu aqui... Aí, teu cara bateu aqui no outro aqui, hein, mano... O que ruim é que é um sinal atrás do outro? Ah, o que que é isso aqui, cara? Não, o cara ligou a luz ali... O cara o outro levou pro bós, cara... Caramba... Caramba... E aí, tem uns carrinhos pra lavar já, hein... Eu acho que o celular já tá aí... É... Ele aí... Segue, hein... E aí, celular jota... E aí, jubileu... O que você tá morto aqui? O que mesmo? Chave da ignição... E aí, como é que tá indo esse celular jota? Hum... O movimento tá fraco aqui dentro, mas lá fora tá bombando já... A gente tem cliente lá, hein... E aí, tchê lá... Opa... Que bom, amigo... E aí, mano... Bota 10 real aí pra mim de gasolina aí, por favor... Bota 10... Só botar aqui, ó... Cara, eu tô meio cego... Te ajudei, jubileu... E aí, meu filho... Que tem maluco é esse? É... Quero... Pera aí, deixa eu te ajudar aqui, senhor... Só 10 reais só, meu amigo? Pô, só 10 conto, meu amigo... Tem que tá cheio, mano... Porque eu gosto de deixar... Bem cheio, mesmo... Tá aqui, hein... Mungueira? Certinho, meu amigo... Aí, do dinheiro aí pra você... Aí, brigadão, hein... Valeu... Ô, pode vir aqui, meu amigo... Aí, trota... Acabou a gasolina aqui... Tem como dar um empurrãozinho aqui, trota? Que isso, cara... Pois é... É, mano... Tava na reserva, vai... Só um pouquinho... Aí, vai, vai... É, vai... Vai, vai... Vai, vai... Aí... Aí, mano... Boa... Completa aí, trota... Firmeza? Rapaz... É... Parece que foi o senhor que derrubou um poxa ali, foi? Tu viu alguma coisa? Não, não vi nada, não, hein... Ah, então pronto, trota... Vou pegar aqui... Caraca, o cara derrubou um poste... Ô, menino... Ô, menino... É... Opa... Olha aí, meu senhor... A gente vai completar o rapaz que colocou só 10, você conta? Ô, pera aí, só completar isso aqui... Tinha aqui a mangueira aqui... Ô, carro bonito, hein... Obrigado... Olha o que que ele faz aqui, menino... Ó... Tô vendo aí, ó... Botar a mangueira aqui, pera aí... Ó... Puxou, mano... Rapaz, da hora, hein... Você participa de campeonato aí, de... Som, essas coisas? Participo... Ô, mano, show de bola... Não quer ser coitinha aí, né? É... Aqui, ó... Aqui, ó... Toma aqui, ó... Vou pegar aqui, meu amigo... Obrigado, viu, menino? Valeu! Vou atrapalhar aí pra você... Opa! Terminou aí... Terminou, terminou... Tira a mangueira aí, pera aí... Ok, pronto... Valeu, hein... Ô, empagou lá dentro, Ju? Apaguei com o celular J, lá, viu? Melou certinho, hein... Ai, meu Deus... Parece que vibrou aqui... Ah, não... Ô, celular J, peraí que eu vou pegar uma vez aí pra te ajudar... Não, beleza... Peguei aqui... Eu acho que eu vou botar esse carro pra frente... Ô, celular J, a chave tá ali na ignição? Tá, tá... Tá ali... Vou trocar o óleo desses dois carros também... Ah, pode crer... Tá ali pra frente... Meu carro é um bonito e grande... Mandei que ele é alto, cara... Tá aqui, ó... Aqui, ó... Cliente! Eita... Deixa eu botar aqui... Ô... E aí, mano... Firmeza, truta... Firmeza? É pra abastecer aqui, ó... Completar? Como é que vai ser? Completa, tio... Completa tudo, tá ligado? Aham... Nós ostenta mesmo nessa porra, mano... Aí sim, patrão... Tá aqui... Trabalha pra mim, mano? Não, não, não... Então não solta pra trás não, tá ligado? Não, não, não... Desculpa aí... Tá aqui... Nada, mano... Deixa eu clicar aqui... Rapaz... Ô, vai pagar... Ô, vai pagar não, parceiro? Qual foi, tio? Sabe quem eu sou? Não, não sei não, porra... Então toma aí o dinheiro aí, parceiro... Ah, valeu... Falasse que soubesse quem era... Quem eu sou, mano... Com você ia ser diferente, tá ligado, mano? Não, não... Não sei o que o senhor é, pô... Vou falar... Ah, pode pagar... Valeu aí, família... Não, eu não queria pagar não, mas já deu dinheiro já... Ah, vai... Cara estranho, né? Ainda tá fedendo... Fedorento da porra... Ô, peraí que o meu telefone tá tocando aqui... Fica... Seria no bluetooth mesmo... Alô? E aí? Bom demais? É, tranquilo... Quer? Rapaz, não interessa quem quer, não... Interessa o seguinte... Peguei seu primo, tá ligado? E, mano... Eu tô querendo um dinheiro aí... Vamos ver o que você pode fazer... Porque senão nós vamos passar o celular nos prêmios seu aqui, mano... Já tá me dando trabalho esse filho da mãe aqui, tá ligado? É, como assim, meu filho? É, isso mesmo, mano... Eu sequestrei teu primo, mano... Tá viajando, hein? Tá brisado, tá escutando o que eu tô falando... Não, rapaz? Ah, isso aí é trote, hein? Que trote, meu irmão? Trote? Você quer que eu vou aí, onde é que você trabalha e mostrar que é trote? Ah... Eu vou aí passar o C agora, você quer? Só que eu não vou passar, não... Se eu passar o C, não vai ter que eu pagar, tá ligado? O que é isso, cara? Deixa eu falar com ele então, pra ver se é verdade... Pera aí, vou passar por ele aqui... Ô, primo, primo... Pegaram aqui, primo... Caramba, cara... Que isso... Não, tá bom... Já falou demais... Cadê minha grana, mano? Que grana, pô? Eu quero que você me arrume uma grana, senão... Dá grana pra esse cara não, que cê foda, que cê foda, que cê foda... Não, não, quanto que o senhor quer? Rapaz, pra gente começar a brincar aqui, esse nariz grande dele aqui... Só o nariz eu quero cinco mil... Que isso? Só o nariz... Ih, maluco, deixa eu sair daqui se eu te pego, tizão... Rapaz, cala tua... Cala tua boca aí, rapaz... Fica na tua, primo... Caraca senão, rapaz... Ah, eu vou bater... Eu vou acabar de bater, eu não sei, primo... Espere só um minutinho, mano... Tô resolvendo seu primo aqui... Bate que nem mulherzinha... Que isso? Ô, mano... Para com isso, narigudo... Eu vou fundar esse nariz seu pra baixo aí, mano... Esse soquinho de moça, vai... Ô, Jubileu... Fica tranquilo aí, primo... Ô, seu primo tá me dando trabalho aqui, tá escutando, né? Aham, mas o que que cê quer falar aí? Mano, ó... Cinco mil pelo nariz... Se você quiser me dar tudo aí... Ó... Cinquenta mil resolve o bagulho... Ô, fechou... Tem uma moto aqui, cara... Você aceita? Moto? Que moto que cê tem, mano? Cara, é uma aqui que ela tem um painel digital... Ela é topzinha, mano... Rapaz, eu não quero saber... Você fala que o painel digital quando é smartphone, mano... Quero saber qual que é o motor desse trem aí... Pô, cara... É, valeu uma notinha, pô... Valeu esse... Vinte mil... Documento tá em dia? Acho que sim, cara... É do meu prêmio... E do meu... É do que tá aqui? É... Uai... É... Vale... Vale muito? Vinte mil, vinte mil... Vinte mil não, pô... Aí não... Eu... Eu... Não faço não, cara... Então, mano... Conversa comigo direito, então... Cê vai arrumar o sim... Eu aceito a motoca mais trinta conto... Se vira, mano... Tá ligado, seu patrão aí... Achei da nota... Que isso? Tá ligado? Tranquilo... Hã? Não, não... Tá tranquilo, tá tranquilo... Ó, eu vou fazer o seguinte... Tu conversa com seu patrão... Eu tô te vigiando você, tá ligado? Tu conversa com seu patrão aí... E daqui uns cinco minutos eu liggo você de novo... Não, é tranquilo, tranquilo... Ó... A moto mais trinta mil... Ruma aí, se vira... Tchau... Tchau... Pegando... É... É... É lá dentro... Desculpa aí, seu lajata... Babaca... Tem jubileu... Ei... Fala o que que foi jubileu... Que tá no telefone aí... Problema de família... O que que foi, cara? Ele parou um carro ali, ó... Vá lá lá lá... Onde? Cara... Seu lajata, chega aqui rapidão... Cadê, cara? Ah... Chega... Cara... Pegaram meu primo, cara... Tem alguém... Hã? É... Sequestraram... Vem cá, vem cá, vem cá... Isso aqui a gente não conversa aqui dentro, não... Nossa... Cara... O que eu vou fazer? Vai, fala... Cara... Sequestraram meu primo... Quem? Cara... Eu acho que é o pessoal do Jamal... Que ele tava devendo uma grana pra eles... Mas não sei também, tá ligado? Jamal? Jamal é o ajota, né? É... Hum... Mas por que ele tava devendo? Sim, demais, cara... Ele pega dinheiro em cima de dinheiro... Então eles sequestraram teu primo... Pra você pagar o resgate... Isso... Tu tem ideia onde ele tá? Cara... Não tenho não, mas o cara falou que tava me vigiando aí... Hum... Quanto que é? É... Acho que é 30 mil... Pera que o telefone tá tocando de novo, viu? Falou que a ligada que é segura... Tá, bota no meu voz aí... Pera aí... Alô? Oi... Fala aí, meu parceiro... Eu não vou conseguir, né? Fala aí, parceiro, mano... Tu tá achando que eu sou mulher sua, caralho? Eu quero saber cadê o dinheiro, rapaz? Aqui... Não, parceiro... Faz isso não, cara... Pô, mano... Eu vou mandar o nariz do seu primo pra ir, mano... De boa mesmo... Cara... Esse primo seu tá me devendo 40 mil... Só que eu vou te... Eu tô cobrando 10 mil de prejuízo de juros de gasolina ainda... Pra mandar pegar uma peste dessa... Tá ligado? Que isso, cara... Pois é, mano... Seu... Ó... O errado aqui de tudo é teu primo... Teu primo que pegou dinheiro comigo... Agora ele vai ter que se virar nos 30... Entendeu? Parece não, cara... Pois é, mano... Ó... O único parente dele que eu conheço é você... Cê sabe se ele tem uma mãe... Ou um pai rico, alguma coisa do tipo? Tem não, tem não... Então vai ter o seu sec mesmo que vai ter que pagar, mano... Vai ter o que fazer, não, velho... Não, não... Vou ver com o senhor... Me dá uns dias aí que eu pago, cara... Mano... Eu vou ser bonzinho com o seu... Porque tá quase Natal aí... Eu não quero arrancar o nariz de ninguém, não... Tá ligado? Ahn... Mas aqui ó... Vou te dar... Dois dias pra você resolver essa fita aí... A moto... A moto se você quiser... Eu mando até um capanga meu já ir buscar... Não, não... Deixa a moto aqui... Que é só com ela que eu posso resolver os belos... Não, demorou... Vou te dar dois dias então aí... Com você com essa moto aí... Não se esqueça que nós estamos te vigiando, beleza? Qualquer pau sim... Ô mano... Se eu ficar... Se eu ver que você virou a esquina da delegacia... Tu... Tu vai tomar um tiro antes de você chegar lá... Escutou? Não, não, rapaz... Tranquilo... Então demorou então... Falou... Falou... É... Tá complicado esse... Dá pra parar de olhar aqui ó... Vai lá... Vai pra lá... É... Esse barba é fofoqueiro, cara... Que que tu quer fazer, meu irmão? Pô, cara... Tem a moto dele e tem a casa... Só que eu não sei se a casa... Não, o que você tem de ideia... Vai... Me fala o que que você quer fazer pra resolver isso aí... Ué... Quanto menos a gente juntar esse dinheiro aí... E não... E não ter que pagar eles é bom, né, cara? Hum... Tá... É com o senhor aí... Você quer pagar... Você quer deitar... Cara... Pagar... Eu acho que eles ainda vão fazer... Ajudaria com ele... Mas o bagulho é a gente deitar eles, cara... Quer deitar então? Aham... Beleza... Deixa eu ali fora dar uma olhada nessa parada aí... Pô, cara... Vai daqui... Vamos fazer o seguinte... Vamos organizar essa emboscada aí... Vamos que vamos... Nossa, mano... Quem que é teu primo? É aquele que me indicou pra trabalhar aqui... Hum... Deixa eu ver se eu encontro esse babaca que fica te vigiando aí... Quem que era o cara? Ah, cara... Ele parecia... Ser mais um dos agiotas... Mas você... Você não tinha falado de um carro que tava te seguindo? É... Tinha um carro preto me seguindo... E o Bileu? Era um... Ele... O cara ali... Lá do outro lado de lá da rua... Lá pela rota... Oxe, cadê o... O maluco... O cabeção? Eu? Não é... É tu? É o cabeção? Que isso? Olha lá... Saiu... Caraca... Ué... Aquele carro tava me seguindo... O que? Ele tava me seguindo, cara... Cuidado aí... Seguindo? Aham... Desconde, cara... Ai, papai do céu... Nossa, mano... Caraca, cara... Que isso? O Lajota com a pistola dele... Meu irmão... Agora é guiar... É, cara... Era aqueles caras lá mesmo... Fica ligeiro, hein, meu irmão... Quando tu for ir pra casa... Pode deixar que eu te levo... Beleza... E aquela caminhonete ali... A mulher já... Abasteceu? Já, já... Ela foi comprar alguma coisa... Mano... Eu sei que eu tô com medo, cara... Não sei o que pode... Acontecer... Vai morrer... Vem cá... Eu vou até com medo ali, ó... Vem cá... Dá um presentinho aqui... Espera aí... Tiro! Ai... Abaixa aí... Que isso, cara... Ai, cara... Fica abaixado, fica abaixado... Vai lá pro fundo, vai lá pro fundo... Esconde boba... Eu vou morrer hoje, mano... Pelo amor de Deus, cara... Deitei um... Que isso, cara... Tem mais... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí... Caiu mais um... Esconde boba, esconde boba... Ah, mano... Nossa, mano... Isso acontece comigo, cara... Tu tá se envolvendo com o quê, cara? Pelo amor de Deus, cara... Eu não tô me envolvendo com nada, não, cara... Mano, por que esses caras tão atrás de tu, cara? Tu tá fazendo merda na cidade, mano... Amor! Eu choro, cara... Liga pra polícia! Liga pra polícia! Liga pra polícia! Liga pra polícia! Liga aí, mano... Eu vou me levantar sem querer... Ai, meu Deus... Liguei, liguei... Vou ligar agora... Cara, eu não sei se eu choro... Eu sou ruim, cara... Terminou aí, seu lá chato! Viu, beleza? Vem cá! É, meu Deus... Ai... O que é, seu leiro? Cadê? Cadê esse cara aqui? Tá aqui na frente... É, não conheço não, hein... Hum... Parece que esse cara não gostava muito de tu, não, hein... Acho que ele fugiu... É, mas... Aquele carro preto vem aqui, seu lajota... Hum... Vamos sair daqui, liga pra polícia aí... Vamos ficar lá dentro... É, cara... Nossa, mano... Então é isso aí, rapaziada... O vídeo de hoje vai ficando por aqui... Se você gostar, deixa aquele like e se inscrever aí no canal... Ativa o sininho... Não esqueça de ir lá no canal do AlanPlayer... Se inscrever lá no canal dele... Bater a meta de 200 mil inscritos... E é isso aí... Quem participou desse vídeo aqui foi a... Deixa eu ver aqui... O Raid Mendes, General... Bianca Irritada... VTK... É a Bia... Bia T Gamer... E o Microsoft... Deixa o salve aí... Salve, salve... Então é isso aí, rapaziada... Vamos que vamos aí... Fui!